Imagem Interativa Eu quero você aqui comigo, somente é de você que eu preciso Vamos juntos caminhar, prometo que pra sempre eu vou te amar Eu só sei amar você, sem esse amor não sei viver Vamos juntos ser feliz, isso é tudo que eu sempre quis Dói demais essa saudade, vem ficar juntinho de mim Você pode confiar, pra sempre do seu lado eu vou estar Oh, como é grande o nosso amor Seu sorriso lindo me conquistou Como é grande o nosso amor Seu sorriso lindo me conquistou Eu quero você aqui comigo, somente é de você que eu preciso Vamos juntos caminhar, prometo que pra sempre eu vou te amar Eu só sei amar você, sem esse amor não sei viver Vamos juntos ser feliz, isso é tudo que eu sempre quis Dói demais essa saudade, vem ficar juntinho de mim Você pode confiar, pra sempre do seu lado eu vou estar Oh, como é grande o nosso amor Seu sorriso lindo me conquistou Como é grande o nosso amor Seu sorriso lindo me conquistou Seu sorriso lindo me conquistou Seu sorriso lindo me conquistou Legenda por Sônia Ruberti